Atirador nos Estados Unidos da América mata quatro pessoas e fere outras três. O agressor abriu fogo na cidade de Denver e, depois, foi para um outro município, onde continuou a fazer vítimas, até ser morto pela polícia. Assista agora, em Últimas Notícias. Um homem armado matou quatro pessoas e feriu outras três, incluindo um policial, no estado americano do Colorado, na segunda-feira, 28, antes de ser morto, informou a polícia americana. O ataque começou na segunda-feira à tarde. Houve tiros em pelo menos quatro lugares nas cidades de Denver e Lakewood, disse a polícia em entrevista coletiva. Leia também. O agressor abriu fogo inicialmente em Denver, onde matou duas mulheres e um homem e deixou um ferido. Em seguida, ele foi para Lakewood, onde matou um homem e feriu outro, ainda de acordo com a polícia. Com as informações do primeiro ataque, os agentes de Lakewood conseguiram identificar o indivíduo. Deu-se, então, uma troca de tiros entre os policiais e o agressor, durante a qual o atirador foi abatido, relatou o porta-voz da polícia de Lakewood, John Romero, acrescentando que o homem foi declarado morto no local dos fatos. Um policial ficou ferido no tiroteio e foi operado em um hospital. Os motivos que levaram o homem a cometer o ataque são desconhecidos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho